A gente chega num ponto do processo em que realmente você não tem mais o que fazer, você não encontra identificação. Eu gosto muito de citar os arquétipos do cristianismo, porque eu acho que lá nos primórdios os caras tentaram passar a coisa e que infelizmente depois foi distorcido. Mas tem uma parte que fala assim, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Esse filho do homem eu entendo que é um estado de serem que já despertou para a necessidade de encontrar algo que supere a limitação da sua consciência inquieta. Você veja que a última frase do Jesus, quando ele está sendo pregado, é assim, tudo está consumado. A partir desse estar consumado, há um período de fechamento lá. E aí depois tem uma ressurreição. Para mim isso não tem nada a ver com o processo histórico. É algo referente ao que a gente vivencia. Veja, no início você tem uma necessidade profunda de correr atrás de coisas para tentar compreender seu sofrimento. Então você tem atividades para fazer, que ainda é parte da sua ilusão? Então você tem livros, você tem escolas, você tem grupos, você tem vários tipos de terapia, você tem vários tipos de práticas místicas, esotéricas, espiritualistas, religiosas. Você tem um monte de coisa, um monte de atividade que aparenta que vai solucionar o problema. Mas você sendo sério nessas práticas, você vai percebendo a limitação dessas práticas, elas vão ficando para trás. Não tem mais como você continuar. E fica um buraco que a mente vai sempre tentando encontrar algo para ela repousar a cabeça lá. Mas aí você chega nos conteúdos como vai Krishnamurti. Aí ferrou. Chegou no oixo, você ainda tem um tempo para se divertir, certo? Divertir não, se distrair. Mas quando você chegou em Krishnamurti, acabou tudo. Você entende que a própria busca é um condicionamento, que pelo esforço você não vai conseguir nada. Então o que acontece? Quando cai isso, é óbvio que você olha para os filmes, não significa mais nada. Antes os filmes significavam alguma coisa. Teve um período da sua vida que os filmes eram só para se distrair, certo? Depois você começou a olhar nos filmes para tentar achar alguma coisa que te desse uma resposta. Aí agora você olha para os filmes, não significa mais nada. Porque além de você perceber a superficialidade do que a cultura está produzindo, você sabe que não vai estar ali no filme a tua resposta. Você olha para os livros, do mesmo modo. Você senta dentro de uma livraria hoje, você só vê superficialidade. Você não vê nada com profundidade real. E ao mesmo tempo você sabe, cara, mesmo se tivesse algo ali com uma profundidade real, não vai ser dali que vai me dar a resposta. Então as atividades sociais, a mesma coisa. Elas não fazem mais sentido, porque você já percebeu a superficialidade de tudo isso. Então realmente você chega num estado, é aquela representação também do cristianismo, dos discípulos aguardando a vinda do Espírito Santo. Ele não tem nada para fazer na sociedade. Vai falar o quê? Ele não tem uma resposta, ele não tem uma boa nova ainda. Nós acabamos presos dentro de um nível de consciência que não dá para compartilhar esse nível de consciência, que é a grande maioria, porque eles não têm consciência nem de que precisam alterar o estado de consciência. e o que você falar eles não vão compreender, porque isso exige um processo de busca, exige um processo de uma quebra inicial da estrutura, senão ele não começa a ter um interesse real por isso. E você não encontra eco, não encontra feedback. Fica aquela coisa assim, que chega... Nesse ponto que a gente se encontra, eu vejo, o observador ácido não vem com tanta frequência, de vez em quando aparece, mas não com a frequência do início. Não enreda mais. Ele vem ali, mas você já percebe, né? Mas também não dá para você estar sempre com pessoas aí e tudo, porque como a gente também não está pronto, não dá para ficar só na conversa deles. Não dá. O tempo todo não dá. Então é por isso que tem que ser uma coisa bem esporádica de vez em quando, alguns eventos aí que você vai e tal, porque eu vejo assim que é um momento, e é um momento também que eu já não tenho mais aquela necessidade de taco também. Porque antes era uma coisa que imagina que eu ficava sozinha, nada. Não, hoje não. De boa, até melhor. Porque você está ali, pelo menos você está refletindo, está ali em cima das suas questões e tal. Porque realmente, quando você está com outras pessoas, não dá. Você não tem um feedback. E eles também não têm comigo, porque aquela velha máxima que eu tenho é ir para o mundo e sair calada dos lugares. Não tem comunhão. Não tem conexão. Não tem como. Como você citou, os próprios filmes e livros. No início foi muito importante que ele dê uma diretriz para a gente, para chegar nesse momento. Eu lembro que eu escutava o Ká falar, larga tudo, inclusive esse que vos fala. E eu ficava pronto, falava, para ele é fácil, né? O cara, pelo que dizem, ele se iluminou, aquela coisa. Agora eu, um relis mortal ainda dentro dessa estrutura egocêntrica, como fazer isso? Como estar acima do bem e do mal? Era difícil. Mas hoje eu entendo. Hoje eu entendo perfeitamente. Porque é uma coisa natural que vai acontecendo dentro desse processo. Simplesmente acontece. Um belo dia, realmente, eu não preciso mais ficar lendo, eu não preciso mais ficar vendo filme, porque inclusive a gente viu tantas vezes aqueles filmes que tinham conteúdo, não dá mais para ver de novo. Você já esgotou todas as possibilidades dos livros, dos filmes, e o que apresenta agora é tudo porcaria, é tudo para agradar o sistema, é tudo coisinha condicionada que já não dá mais. Então, mas mesmo que apresentasse, hoje eu já tenho a consciência que a resposta não está fora. Não adianta ficar esperando fora. Não. E a conversação, realmente, também se mostra muito enfadonha, mesmo com quem fala sobre isso. Porque você sabe que, assim, quem está falando, está falando, tanto você como o outro, ainda está falando dentro do sonho. Sim, está embasado, né? Certo? Então, aquela coisa, cada um tem a sua própria experiência. Nós dois estamos sonhando, sabemos que estamos sonhando, e estamos falando sobre o sonho. Então, você vê que não faz sentido. há uma necessidade do que a gente tem chamado de um derrame de lucidez, porque veio ocorrendo vários derrames de lucidez. Isso também está lá no cristianismo. Agora vejam em partes, mas depois veremos face a face. Então, a gente tem visto partes de lucidez, tem ocorrido partes de derrames de lucidez, que nos trouxe até aqui. E esse estado de derrame de lucidez que está aqui hoje, mostra que tudo que está fora, carece de uma lucidez libertária. Sim. E o próprio esforço não tem essa lucidez. Não tem esse poder de lucidez que liberta. Então, ocorre o quê? É natural que a gente fique em um estado de platô, em que não tem nada ali, e também não tem nada aqui. A única coisa que tem é um poder superior de atenção que impede o enredamento das manifestações do fluxo. mesmo essa manifestação do fluxo que vem e fala não tem nada... É o próprio... É mais uma. Ah, você queria que tivesse mais alguma coisa fora para você se distrair? Porque no fundo, a mente, essa estrutura, ela ainda espera por isso. Todo mundo espera alguma coisa do sábado à noite, certo? Então, você quer mais alguma coisa para se distrair? Não, não quero mais alguma coisa para distrair. Nem tem, né? Quando você pensa na... Não. O melhor é ficar aqui quietinho e aguardar. O que sobra é aguardar. Precisa ocorrer um derrame de mais uma carga de lucidez. Se não vai iluminar tudo, beleza, mas que... Esclareça um pouco mais. Esclareça um pouco mais. Mas você sabe que isso não pode ser forçado. Isso não é produto do esforço. Tudo que aconteceu dentro do nosso processo foi uma coisa que ocorreu naturalmente, sem você solicitar, sem você pedir aquela coisa toda, né? Nada disso. Aconteceu. Simplesmente aconteceu e muitas vezes em momentos que você... Muitas vezes não. Foram em momentos que você não estava esperando nada e que estava até em alguma crise ou estava tudo bem. Foram várias ocorrências, cada uma de uma forma. Então, não tem uma regra, não tem um padrão nisso. O padrão é mental. Então, a gente precisa tomar cuidado até porque o padrão mental, ele quer estabelecer ali, né? Sim. Que assim, assim, se eu ficar assim vai acontecer, se eu ficar assado vai acontecer. Ele é calculista. Calcula. Ele é calculista. E não tem nada a ver. E é um cálculo sem lucidez. É um cálculo em cima de crença. Totalmente. Então, enquanto tem isso, tudo bem, mas chega um momento que você percebe, meu, não adianta. Não adianta. Não é pelo esforço. Se fosse, né? Precisa ocorrer... Muita gente já estava iluminada aí. Exatamente. Não é. Precisa ocorrer alguma coisa. Quem sabe nesse relaxamento, que você percebe, meu, não adianta correr, não adianta querer se distrair. Não adianta. Isso não vai resolver. Quem sabe alguma coisa se manifeste. Se não manifestar, a gente fica preso realmente nesse nível de consciência que foi adquirido aqui. Que eu acho muito interessante que pelo menos você não está mais causando adulteração da realidade, tanto para si mesmo, como para terceiros. Eu vejo que essa observação ela traz um estado de atenção assim, ímpar, como nunca antes. Eu falo pela minha experiência. Era uma desatenção total, acontecia cada coisa, cada... e depois você não sabe conviver com as coisas que vão acontecer por falta de atenção. Porque aí você só vai... Você cria só problema em cima de problema. Problema em cima de problema. Você só vai transferindo... Só caos. Você só vai transferindo a sua inquietação. Percebe? Você está inquieto, quer buscar... Todo mundo está buscando por felicidade. Sim, todo mundo está. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo está buscando por isso. Então, em vez de falar todo mundo está buscando por isso, é melhor a gente ir na base. Todo mundo está inquieto. É. Então, o que acontece? A gente só fica... A vida inteira foi um migrar da inquietação. Deixa eu sair daqui para ver se ali eu não tenho inquietação. É quando você chegar lá, a inquietação está lá. E às vezes está dobrada. Pior, porque você criou um conflito maior. Isso. Então, assim, eu sei que para a mente calculista que está desesperada, que ainda não encontrou esse estado de centramento da observação passiva não reativa, é desesperador ouvir assim não tenho o que fazer. Porque ela quer encontrar algum lugar onde ela se identifique. É. Então, eu vejo que o processo é natural. Até mesmo você ter a necessidade de estar com pessoas que falem sobre isso. Cara, bafo de boca não cozinha ovo. Nós já falamos tanto, né? Você entendeu? Bafo de boca não cozinha ovo. Tem que ocorrer alguma coisa. E é natural que nesse inteirinho, e eu acho o máximo quando o pessoal vem e fala assim, meu, que está cansativo o seu canal. Que bom, vai embora. Fica com você sozinho. Pois é. Senta aí. É momento dele. Esse é o momento. Tem que largar tudo porque não vai fazer. Quando se torna cansativo é porque acabou. Isso aqui o que pode fazer é apresentar a estrutura. O canal já cumpriu o papel dele que é apresentar. E ele vai continuar apresentar aquilo que vier na consciência do alto e da neca. O que nós podemos fazer é apresentar essa estrutura débil. O que vai, nenhuma explicação de ninguém vai levar à transcendência da estrutura débil do indivíduo. Algo dentro do próprio indivíduo vai ter que ocorrer. Algo não gerado pelo homem, que é a representação de uma concepção sem uma fecundação externa. Só a interna é a Maria Sagrada lá, a concepção sagrada. Que não tem, não é tocado pelo homem. Imaculada. Tem que ocorrer algo dentro de si mesmo. E enquanto tiver o olhar distraído, buscando, ah, no fundo, no fundo, o que todo mundo está fazendo é isso. Eu não estou aguentando ficar comigo. Então, deixa eu procurar alguém, deixa eu procurar um lugar, deixa eu procurar um livro, deixa eu procurar uma prática, deixa eu procurar uma atividade, deixa eu comer, deixa eu... Meu, é tudo um modo de tentar fugir da inquietude e encontrar um estado de bem-estar que não seja passante. É isso que todo mundo está querendo. Exato. Então, mas chega um ponto em que você percebe, não adianta correr. Meu, não tem o pote de ouro no fim do arco-íris. Se tiver, tem que estar no começo do arco-íris. Tem que estar aqui, não estar lá. O arco-íris está saindo daqui, então tem que estar aqui, não estar lá. O pássaro azul está trancado na gaiola dentro de casa. Exatamente. E a mente aceita isso? Não, a mente, ela quer... Não, tem que ter alguma página que eu ainda não li direito, tem que ter... Não, tem... Não adianta, velho. Não adianta. Tem que ocorrer um derrame de lucidez. E você não pode produzir isso pelo efeito da vontade. senão é isso aí. O cálculo se torna impreciso, não tem como. Não, vai ser sempre limitado. É uma ação dentro do sonho. É uma ação dentro do sonho. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai? E aí, E aí,